Então, minha internet está oscilando, que maravilha. Hoje é 15, como prometido hoje em dia do sorteio do Hair Raider. Aqui foram todas as pessoas que se inscreveram pelo formulário. Eu fechei o formulário às 20 horas aqui, no caso, no material de verão, então foi 21 horas para todo mundo. Tem um total de 100 inscritos, só que a primeira linha não tem ninguém. Que é esse aqui. Aí eu vou botar de 1 a 100, aqui nesse site, sorteador, sorteado. Um ganhador, de 1 a 100. E se por um acaso sair o número 1, então eu vou ressortear para poder ter um ganhador, correto? Então, vamos lá. Sorteado. Número 3. Número 3 foi Mariana Brandão, do Panda Vermelho. Então, tenho quase certeza que a Mari, ela é inscrita aqui do canal, porque ela comenta direto. Mas, vou afirmar. Gente, eu não sei como é que busca. Eu não sei se eu falei muito desse livro, mas acho que eu não tenho muito para falar. Porque é a voz que fala muito do mundo, que é uma mãe, que vai se apaixonar por uma rompida. É que vai se plantar pelos poderes. Panda Vermelho, Panda Vermelho, Panda Vermelho. Mas, eu acho que no total, o Bel é muito mais maduro que o Bel. Então, internet, colabora, internet. É interessante e gostosa disso aí. E isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você dá um beijão aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal do blog, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais. Siga a gente nas nossas redes sociais também. Cadê, cadê, cadê? Acho que dá para ver. Espero que dê para ver os canais que estão inscritos. Aqui, inscrições. Vamos ver, vamos ver. E minha internet caiu. Que coisa linda. Praramente avacalhando com o processo. Ai, Deus. Ai, Deus. Tchau, parabéns. Espero. Tchau, parabéns. Tchau, parabéns. Espero. Tchau, parabéns. Tchau, parabéns. Tchau, parabéns. Tupando a vermelha, a senhorita foi a ganhadora do exemplar de Hellraiser Vou mandar um e-mail pra você E breve seu exemplar chega aí